Opa, Thalisson! Então, você mandou pro suporte esse print e agora a gente vai desenvolver o passo a passo aí pra você, tá ok? Ó, então aqui você quer que ele seja pra baixo, né? Então, quando formar esse padrão, você quer que dê um put pra baixo, certo? De acordo com o que você mandou aqui de seta. Então, você tem que falar que essa média aqui que você colocou que é de 10, né? Média exponencial de 10. Então, a vela zero, que é esse daqui, a abertura é menor do que a média, tá? A abertura. Agora, o fechamento, aí não é mais abertura. Agora, a gente vai falar que fechamento é maior do que a média. Pronto, é essa programação. E agora, pra qual? A abertura é maior do que a média móvel. E o fechamento é menor do que a média móvel. E aí, vai fazer o qual, tá? Pra cima. Então, vamos lá no sistema aqui, ó. Então, vamos adicionar. Vamos colocar aqui, é... Média, tá? Pode colocar qualquer nome aqui. Então, vamos fazer a direção pra put. Então, vamos pegar o padrão pra put, certo? Então, vamos lá. A abertura da vela zero. Aí, a gente vem aqui, ó. Em operador, tá vendo? Operador, a gente clica aqui. Então, é menor. Agora, a gente vem aqui, ó. Tica aqui, em função. E vamos colocar aqui, ó. Emas, pra ele já ir buscar aqui, ó. Média móvel exponencial. Então, esse daqui, tá vendo? Clicou nele. Período. Vamos colocar aqui, de 10, na vela zero mesmo. E vai clicar aqui, ó. Nessa seta, pra colocar, tá vendo? Ó, então, ó. Open. A abertura. A abertura menor que a média. Agora, não é mais abertura. Agora, é o fechamento. Ó, vamos clicar de novo e vamos buscar aqui, ó. Fechamento. Fechamento da vela zero é maior que a média que já está aqui. Então, vamos só colocar, ó. Ó, agora, close, de fechamento, tá vendo? Fechamento maior do que a média. Pronto. Aí, a gente tá representando a figura que você colocou lá de pra put, né? Então, representando aqui. A abertura menor e o fechamento maior. Conclui. Pronto. Aí, fizemos, então, a média. Então, a gente fez o indicador aqui, o robô de put. Agora, vamos fazer o de call. Adicionar. Pode colocar mesmo o nome que você quiser, tá? Ó, call. Agora, a direção pra call. Avançar. Vamos tirar. Vamos ticar aqui novamente, ó. E vamos repetir a parte lá, ó. A abertura. Da vela. Zero. Agora, ela vai ser maior. Aqui, ó. Então, já tá o sinalzinho aqui de maior, tá? É aqui em cima, tá? Não é nesse de baixo aqui, não, ó. Não é isso daqui, não. É no de cima, tá? Então, maior que a média. Média móvel exponencial. Tem outras médias também, tá? Mas aqui, ó. Como é a exponencial. Período 10. Vela 0. Dá o OK. E agora, vamos fazer o fechamento. Ó, não é mais abertura. Agora, é fechamento. Vamos buscar lá novamente, ó. Fechamento. Da vela. 0. Agora, aqui, ó. A gente muda novamente, ó. É menor. Que a média que já está aqui. Então, eu só clico em adicionar. Tá vendo? Então, ficou open de abertura. Maior que a média. E close. Que é o fechamento, né? Menor que a média. Concluir. E agora, é só baixar, tá? Aí, você vai baixar. Vamos clicar aqui. Copilar indicador. Clica com o botão direito do mouse. Salvar link como. Tá? O botão direito do mouse aqui. Aí, você vai salvar em alguma pasta que você quiser aí. Eu salvo aqui na minha pasta de download. Salvar. E agora, eu vou fazer com o call. Ó. A gente vem aqui. Novamente, né? E vamos baixar o call. Então, você percebe que são dois robôs. Pra uma, pra call. E o outro, pra put. Você viu? É bem simples. Depois que sabe, né? Aí, fica mais tranquilo aí pra... Pra fazer esse passo a passo. Salvar link como. Salvar. Agora, eu vou e recorto os dois, ó. Seleciono o botão direito do mouse. Recortar. Aí, eu vou no MetaTrader 4. Vou aqui em arquivo. Abrir pasta de dados. MQL4. Indicators. E colo ele aqui. Colar. Então, ficou os dois aqui. Fecho. Pronto. Aí, a gente vem aqui, ó. Nessa estrela. Sabe? Aí, ele abre essa parte aqui. Aí, com o botão direito do mouse, você coloca atualizar. E aí, vai fazer o template, ó. Só vai arrastar os dois arquivos pra dentro do gráfico. Ó. Belbo. Média. Então, ele percebe que ele colocou aqui, ó. Call. Puxa pra cá. E aqui, em entradas. Você, ó. Já vai perceber que tá pra próxima vela. Já tá configurado. Beleza. E quantos martingales você quer? Ó. Vamos colocar aqui. Sem martingales, você deixa zero. Se quiser, com algum martingale, você coloca a quantidade de galhos aqui. Tá? Dá o OK. E vamos colocar também. O de put. Já tá pra próxima vela. Colocar 2. Dá o OK. E vamos colocar média também aqui, pra você já ir acompanhando. Ó. Você vê que já veio até, já deu um sinal aqui, ó. Vamos inserir indicador. Vamos aqui. Move Average aqui, né. E vamos colocar lá média de 10. Que é exponencial. Colocar o OK. Então, percebe que ele já deu uma entrada, ó. Tá vendo, ó. Bateu certinho na média, tal. Aí, já deu a primeira entrada. Ó. Já tem o cronômetro e tudo certinho. Beleza? Então, aí. Boa sorte. Bons trades. Espero que tenha sanado aí as suas dúvidas. E, qualquer coisa, entre em contato aqui com o suporte novamente. Até mais. Tchau. Tchau.